Música Acorda demente! Música Estou em volta para o estresse-cá Salva-me del boludo Salva-me de la toxicidade Salva-me del desepisos Não me deixes cair Gente que tá aí Eu não sei o que é legal Não me deixe de ver Que você não honesty Se inscreva no botão Você está ok? Não, ok Eu vou fazer isso aqui então. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar um pouco de tapas no top, um pouco de flix, e vamos flipar. Olha isso, é o Ace of Spades. É o seu card. Use a clap. O que é isso? 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 É REFARMING! Let me build a fucking BASher! Blbb. Yeah, I'm stupid, dude. I'm stupid, you monkey! Dude, leave your fucking house. O que é isso? O que é isso? Bye PogChamp What's up everybody Alright, so we're gonna go into another game I'm on the brink of tears Um Oh god Oh my fucking god Zero Twelve Ogre Oh Rage I'm Storm Spirit I'm angry One way back Okay, insane PogChamp How are you? Yeah, I'm fine In principle Não é Glamo é não cuidar Na 4ª posição Próximo Próximo O que é isso? Certeza que os caras de lá vão pegar dois suportes Já colocaram o volume 100 de novo, né? Eu vou, olha aqui No bot fica salvo tudinho os comandos que vocês usam, sabia? Fica tudo salvo no bot É só terminar a live aqui e ir lá e olhar quem foi que mexeu Vou olhar quem foi que mexeu e vou tirar o moderador É simples É bem simples Tudo é diverso Se o faz girar Tudo está Tal qual o deixaste Tudo está Sempre cambiando Ligeramente De dia e de noite Um pouco mais Mas tudo está Mas tudo está Um pouco mais Um pouco mais eu morro eu morro e tudo bem eu morro Pashok não dê a dor Tchau, tchau. Obra Se não tiver a academia, eles cobram Tudo é cobrado É assim que funciona Quando você paga, a coisa é cobrada Se você ficar com seu Se você ficar com seu dinheiro Que você produz Você pode ir no médico Você pode ir no dentista No que você escolher O desgraçado O nosso combinado, não foi você não pisar Aqui nessa desgraça Seu filho de uma puta, ceboso Horrível, mongoloide Por isso que você vai ser 2K o resto da vida Eu tô tranquilo, pô Até o Brasil virar Venezuela Acho que ainda pelo menos Mais esse mandato Não vira ainda não Porque qual presidente Que colocaria aqui Pra virar Venezuela Qual presidente aqui Que pode ganhar aqui Pra virar Venezuela Só se o Lula ganhar Me fala aí Um presidente que ganha aqui Que já vira Venezuela Nesse mandato Nesse mandato ainda não vira Então ainda tem mais 4 anos Ainda pra me suicidar Até lá Até virar Venezuela Eu já suicidei Já tá de boa Nem preciso de fugir daqui Não Chega Nem preciso de fugir daqui Não pode. Não pôs lá. Nacuí, blé. Edi, edi, nafúy. Edi, nafúy. It means Travel PogChamp, PogChamp, Oly Crap, Oly Crap. Perra, perra. Se é a primeira vez Me vai sair mais econômico Que donar 50 dólares XD Não!